e fala galera hora time na área tudo bem com vocês e galera é o seguinte hoje eu vou fazer aqui modelagem de peixes em low poly ou seja modelagem de baixo polígonos e uma coisa eu vou levar em conta que você já sabe mexer no blender caso você for seguir esse tutorial beleza eu vou levar em conta que você não é o iniciante de velho ou seja novo precisar ficar falando apertar é a letra f aperta contra w aperta a letra t f não vou levar em conta que você ia sabe mexer no blender ok outra coisa gostava perguntou porque eu saí do grupo do atrizado cara eu não saí do grupo na verdade eu apaguei o atrizado quer dizer isso foi com que eu saísse de todo o grupo lógico né eu apaguei o atrizado porque ele tava travando no celular então eu não podia formatar por causa que eu tenho dois aplicativos eu uso dois aplicativos da empresa é que é recomendado da empresa para eu receber o pagamento do meu trabalho da empresa beleza então cara se alguém quiser falar comigo pode ser por aqui pelo youtube ou pelo facebook quem tem meu facebook aí quanto que eu vou poder voltar para o whatsapp mano eu não sei eu preciso desses dois aplicativos ou então eu vou ter com produção lá mas eu vou ver isso depois mas qualquer coisa eu tô no facebook ou aqui mesmo no youtube vai comentar depois eu respondo pelo vídeo ou pelos comentários mesmo ok e vamos para o vídeo beleza e eu apenas vou fazer a modelagem não vou ficar falando não ok e partiu fui o que eu vou fazer o que é isso aí 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.